Graça TV Festival O primeiro festival de música gospel da GraçaTV.com Esta é a oportunidade para cantores, bandas, grupos, duplas e muito mais gravarem o seu CD para Guarulhos e região O primeiro lugar ganhará a gravação do CD Do segundo ao décimo lugar participar da coletânea Graça TV Festival Faça já agora mesmo a sua inscrição pelo site www.graçatv.com.br GraçaTV.com.br GraçaTV Festival Mais uma da Graça TV, impactando a sua vida GraçaTV.com.br